Fala galera, treino do Paraná rolando aqui no Ninho da Gralha, tricolor que não tem a certeza ainda de qual vai ser sua próxima partida na temporada, mas a tendência é que seja contra o Lombrina já na semana que vem pela Copa do Brasil, mais uma vez lá no Estádio do Café, repetindo o adversário e também o endereço do último jogo pelo Campeonato Paranaense, a vitória por 2x1 no último domingo, que não valeu infelizmente para o Paraná conseguir a classificação para a próxima fase da competição estadual. Por enquanto vai ter um bom tempo de treinamento também por causa desta folga no Campeonato Paranaense, e o técnico Dado Cavalcante, à medida que prepara o time para enfrentar o Lombrina pela Copa do Brasil, também pensa em descansar alguns jogadores que vinham atuando muito nessa sobrecarga de 7 partidas consecutivas, também fazer ajustes finos na equipe do tricolor, ele acha que na pré-temporada e nos primeiros treinos do ano já conseguiu fazer os ajustes mais gerais na equipe e agora precisa ajustar detalhes, para que o tricolor consiga melhor sorte daqui para frente nas competições que vai disputar na temporada. Também vai usar esse tempo para recuperar os jogadores lesionados, por exemplo, o zagueiro Matheus Lopes, que foi contratado para esta temporada, ainda não estreou, ele já está em fase de transição, deve começar a ficar à disposição. O atacante Rodrigo Carioca é o único que segue no departamento médico do tricolor, ele se trata de uma lesão muscular, mas também até a volta do Campeonato Paranaense deve ficar à disposição do treinador. E a gente segue acompanhando tudo do tricolor aqui na Preza América. Valeu pessoal!